Ora, saudações, Neto Bebática, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube e hoje estamos aqui com mais uma Item Shop, desta vez para o dia 8 de Maio de 2021. Na última Shop que eu não fiz porque não tive oportunidade, tivemos então aqui o pacotão Miás Clus animado, que por acaso até me seguindo bastante fixe e tem aqui um set bastante apelativo, mas para já fica em stand-by. Mas então Item Shop, vamos ver o que é que nos leva hoje a contar já com as skins do futebol que estão de volta. Aí estão elas, as skins do futebol estão de volta, portanto, represente o seu clube. Portanto, esses basicamente são as skins standard, digamos assim, com a nova versão, não é? Para juntar ao Neymar e temos então aqui as skins que têm muitos estilos. Vocês podem escolher aqui vários clubes, não é? Portanto, o Neymar, o Paris Saint-Germain, que não está aqui, não é? Mas temos aqui o Manchester City, a Saint-Germain, muitos, 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 a Roma. Sporting, temos aqui o Sporting. Sporting campeão, campeão. O Sporting este é ao fim de 20 anos, pá. Temos o Sporting campeão. Eles andam doidos e merecem, merecem. A verdade seja dita, acho que merecem também já o campeonato, sim. Mas pronto, temos então aqui o Sporting, não é? Mas pronto, podes escolher destes clubes todos qual é o equipamento que queres. Depois tens várias skins, não é? Gostes também que quiseres, tens as femininas, tens as masculinas. É pá, eu curto muito este, mesmo assim como está. Galáctico. Golido genial. E pronto, pronto, estes são as novas versões do futebol. Não podes escolher o número, é verdade, mas tens aqui a oportunidade de juntares mais uma skin do Neymar, que foi a oferta do passe de batalha desta temporada. Portanto, temos aqui o soco no ar do Pelé. Temos também o Dibble com o estilo. Temos aí baixadinha. Temos o cartão vermelho. E temos a buzina de ar comprimido. Estou sem motos. Oh, e temos aqui a nossa, a nossa skin, má bonita, não é? Oi. Isto basicamente é o avatar. Isto é o avatar. E ele tem boas estilos, pô. Tem boas estilos. Portanto, a guia, ou Gia, ela se considera a líder legítima do clã. Parte do conjunto de paleontologia punk, ok? E, pô, está disponível desde agora. Portanto, temos aqui a presa afiada e as adagas. Uau. Desempenha-se dentro de aretas, mordida cruzada, direito do coldre do acessório para as costas, presa afiada. Quando ambos os itens estiverem capazes. Portanto, vou ser exatamente como o Capitão América, não é? E está. O item, ele me respira também de lado, mas ela vem pescar aqui as adagas. Pá, é capaz de ser fixe. Pá, ténis. O que é que diz a lenda? Raptors. Ok. Uma espécie de pino, ali, verde. Pá, tem uma skin assim, até porreirinha. Não é? Uma skin assim por aí. O que é que está de ténis? Não é? Mas, pronto. O que vem dos estilos? Pronto, ele tem a versão base e a versão azul. Não é? E, ah, parece-me um avatar. E, depois temos aqui esta com a coroa. O que é isto? Que também está muito fixe. Vê-se em branco. Já, olhinho azul e tal. Pá, é uma skin bastante porreirinha. Porreirinha. Depois temos aqui a Destiny, que na versão exclusiva para smartphones, na exclusividade para todos os Samsung, é a Glow. Tem um emote embutido. Esta é a versão original da skin. Temos aqui também o Perságio, não é? Com esta capa. Nice. Temos aqui a estrutura pré-destinada. Temos o Machado Oracle. Como é que está, nice. Temos asa partida. Aí está. Temos a guia de novo. A Sonho está de volta. Com a mochila que eu quero. Eu qualquer dia vou comprar esta skin só por causa da mochila. Temos aqui o Luminos. Com a mochila também assim. Vocês já conhecem a skin normal para ele estar a mostrar. Temos aqui o Machado Astral. Também é um Machado porreirinho. Fragmentado. Seguindo para nós e veículos. Nice. Até parece que está cristalizado ali. Temos a Arcana. E este coláter também é muito bonito. Temos o Scalachisc. Lábina Dorsal. Portanto, depois aqui também evita uma cobra. Como vocês podem ver. Também a parte do rabo da cascavela e na parte dos tomozelos. Temos as presas ósseas. Nice. Temos o Veneno Neon. Aí está. Depois, temos o Bolivian Dourada. Tem agora este estilo assim de dourada. Assim. Toda douradinha. A mesma coisa que vale aqui para a mochila. Não é? Para o Desestabilizador. Temos em Chadoreta Dourada. Temos o Comando. Tem para novo. O Comando. Aí está. A versão original da Ramirez. O Salve o Mundo. Acho desaparecido. Ui! Peixe Anjo. Que é bastante colorida. Este é o Mundo. E estamos a tomada. Temporada 4. Exatamente. Depois. Continua cá. O Pocotão Miásculo Animado. Que por acaso é um Pocotão muito fixe. Pá. Isto está mesmo bom. E eles estão a abusar do Shell Shading. Portanto. As skins de Naruto. Como eles diziam. E que têm stand-by. Virão para o jogo. Porque eles estão a testar isso. Eles estão a testar o pessoal. Isto. E não sei se a Disney faz anos. Ou alguma coisa. Mas. Isto é a versão original dos personagens de Disney. Não é? Temos aqui esta lata de sardinas. Atum animado. Alter animado. A música também é muito boa. Está muito bom também. A música. Temos aqui o Gato Fantástico. Tela cheia a este wallpaper. Muito fixe. Eles é um dos pegos sem a ofereção wallpaper. Não é? Temos de voltar para trás. Temos aqui o Emote. Que é uma das coisas mais fixe. Não é? Aqui é esta volta que ele dá. Aqui é cruzar as pernas. Mas é o mesmo tipo animado. Mas é animado antigo. Aí está. O Emote. Muito fixe. De maior luz animado. E muita gente está a escadaria. Temos também aqui o booktão Batman Zero. Portanto. O Homem por detrás do Mito. Parte do conjunto de Batman. No jogo desde o capítulo 2. Tempo de 6. Portanto. Temos aqui já Piccadillo também. O Glider. Que vem de oferta no volume 2 dos cómics. E o wallpaper. Portanto. Esta skin é muito fixe. É. Gasta a sorrir. Sim. O Bart não está a sorrir. Temos também aqui a versão singular. Não é? E temos aqui os Cavaleiros. Os Cavaleiros. Sur Burger. Não é? Também está fixe. Temos aqui a lâmina de bifinho. Temos a espátula de batalha. Zéiolo Cruel. Zéiolo Cruel. Com uma capa. É o manto. Zéiolo. Temos aqui as nossas fatiadoras zéiolas. A paletina picante. Tem uma pimenta ali na capicinha. E temos o escudo calórico. Que é o escudo assim. Temos o machado taco chugo. O chugo é ali a parte da haste. E depois temos o combo culinário. Que é o wallpaper. Que também está disponível então. O wallpaper. Que é uma oferta neste bundle. Está muito fixe. Pessoal. Uma coisa que vos digo. É que aqui. Relacionado aqui com a DC. Vem a Mulher Gato. Que está presente nos cómics. Agora já no dia 14 de Maio. Acho eu. 14. 14 ou 18. Já não sei. Mas ela vem também para item shop. E é uma skin muito boa. E possivelmente vamos ter mais coisas a vir para a loja. Nomeadamente todos os itens que saem nos cómics. Portanto os cómics são uma oferta extra. Se curtes cómics. Não é? Porque basicamente isto vai sair tudo na item shop. E pronto. É esta a loja. Para o dia 8 de Maio de 2021. Entretanto eu publiquei a minha análise o Returnal. Para a Playstation 5. No meu canal do Youtube. Fiz também alguns TikToks novos. Fiz algumas publicações também no Instagram. Portanto não me perdes nada em subscrever as minhas redes sociais. É uma ótima que me dás. Eu faço algum conteúdo. Diversificado. E quando tiver um tempinho faço até uma live stream. Para jogar com vocês. Para fazer alguns desafios. Que também estou um pouco atrasado nisto. E temos aí também o lançamento de Resident Evil Relates. Que está muito bom. Está muito bom. O primeiro episódio é assim. Marcante. É uma boa transição da geração antiga para a geração nova. Para a nova geração. E já deve ter por esta altura. Se calhar dois episódios. Ou devem estar saindo dois episódios no canal. Não sei. Fica bem. E bom fim de semana para vocês. Amanhã que estaremos então para ver que novidades existem. E temos choque. E possivelmente com mais vídeos e outros conteúdos relacionados. Eu sou o Netfair. Muito obrigado por assistirem. Deixem o teu comentário e feedback. Partilhem com os teus amigos. Deixem o like. E subscrevam o canal. Se ainda não for subscrito. Netfair. Resolve. Arrasa. Boa. Boa.